Eu não conheço outra vida, embora eu tenha começado a trabalhar como jornalista antes da internet e antes do celular. Mas sempre teve esse problema de tempo, de pressão de tempo. Então eu penso que isso é um dado da experiência jornalística histórica, haver pressão de tempo, mas o que realmente favorece o encontro, o diálogo em lugar da entrevista é a sua disponibilidade, a disponibilidade do jornalista de realmente ir ao encontro do outro, não ir já com o outro formatado na linguagem atual, com o outro já enquadrado numa série de conclusões e de conceitos e de experiências que são pré concebidas. Então se você vai aberto para descobrir o que o outro tem a oferecer e você vai com uma curiosidade que eu digo que é o restauro da curiosidade infantil da criança, que se perdeu na escolarização. Então se você vai com essa curiosidade, e mais do que com a curiosidade infantil, com um permanente encantamento de descobrir, além de você, o outro, a probabilidade do diálogo possível, mas nunca é garantido. Eu acho que é sempre um desafio em que nós não temos absolutamente a rede debaixo do trapézio. É um voo que não tem garantia de êxito, mas se você procura, você às vezes acha.